Ok, ok, Zenóbio, Zenóbio, estou a 150 km, Zenóbio, você está me confiando aí, câmbio? Ah, câmbio, câmbio, com o Rocha, 150 km de boas regiões da Lapa, né? Estou sobrevoando aí a Bahia e o Tupac e o BIM-106, o Lufox operando para dentro de boas regiões da Lapa e ainda o PP2 e a Serra, sobrevoando aí o espaço aéreo. Ok, Robson, bem escutado por aqui, um abraço, ZKF aí, que bom povo lá, ok? Positivo, papá, BIM-106, Zulu, Fox, beleza, vou mandar o vídeo para você quando eu chegar. Beleza, garoto, beleza, garoto, e aí, como é que está o tempo? Tem muito vento, vento à esquerda, à direita, norte, sul. Aqui nós estamos pegando um vento de 90 km de frente, ok? De frente, atrasando um pouco a nossa velocidade. 90 km de frente, nós estamos com o céu azul, temperatura de 48 graus negativo, ok? É, ok, vento 90 km por hora, pegando o vento na frente, né? É isso aí, aqui também embaixo está ventando bastante, então é, deixa aí em cima, está mais... Tchau! Tchau!